Olá, divas e divas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui eu sou eu, Fran Lima, e hoje eu venho aqui com um vídeo contando pra vocês cinco coisas que o meu marido, gringo, meu marido estrangeiro, meu marido espanhol, acha estranho no Brasil. Não é que ele não goste, é que ele acha estranho, que ele acha estranho e às vezes até acha engraçado. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês cinco coisas que o meu marido espanhol acha estranho no Brasil. Quer saber quais são essas cinco coisas? Então não saia daí e assista o vídeo até o final. Ah, deixa eu contar pra vocês que esse vídeo é um vídeo em colaboração com duas divas, com a Giovanna, do canal Giovanna na Itália, e também do canal Profissão, dona de casa. E a outra diva é a Cíntia Bentes, do canal Cíntia Bentes em Portugal. Então, eu vou deixar linkado aqui no box de informação o link dos dois canais, dos três canais delas, dos dois da Giovanna e do canal da Cíntia Bentes em Portugal. Pra vocês irem lá e conhecerem e também assistirem esse mesmo vídeo, porque elas vão fazer o mesmo vídeo com o mesmo tema. Então, vamos ao vídeo. Então, cinco coisas que o marido espanhol acha estranho no Brasil. Tá tudo anotado junto aqui. Vamos à primeira coisa que ele acha estranho no Brasil. E também, ele diz assim, me dá uma agonia, uma gastura quando eu vejo, eu acho super estranho. que vocês... Não tô me referindo a todo o Brasil, tô me referindo ao que ele vê, por exemplo, na minha casa ou o que ele vê nos lugares que a gente já foi lá do Brasil. A primeira coisa, ele acha super estranho que a gente, lá na minha casa, a gente mistura toda a comida em um só prato. A gente faz prato único. A gente não tem primeira opção, a gente não tem segunda opção. A gente pega todas as opções, mistura no prato. Ou mais, na minha casa ainda tem mais. Raro é o meu irmão que come em prato. Eu tenho um irmão que come em prato. Porque todos os outros comem bacia. Aí eles misturam tudo. Meu pai também come em bacia. Minha irmã come em bacia. Eu como em prato porque já me acostumei, mas eu antigamente só gostava de comer em bacia também. Só que eu tinha a bacia pequenininha de alumina. Em casa é de lei, as baciazinhas para a gente comer. E aí, meu marido disse que eu acho tão estranho. Aí eles botam tudo a comida, feijão, arroz, farofa, carne, salada. E vou começar a comer. Ele disse que aquilo ali para ele é muito estranho. E além de ser muito estranho, ele disse assim, me dá uma gastura, aquele monte de comida, tudo junto. E imagina, é prato de pedreiro. Quem não sabe o que é prato de pedreiro? É um pratão bem feito, bem cheio. A segunda coisa que o marido espanhol acha estranho no Brasil. As filas preferenciais. Ele vê, a gente chega nos lugares, aí ele vê uma fila com pessoas já... Ele diz assim, já vejo pessoas com mais idade, pessoas com cabelo branco, gestante e mulheres com crianças de colo. Quem é que vai me dizer que aquela mulher que está com aquela criança de colo realmente é mãe daquela criança, por exemplo? Eu digo sim, mas ela tem preferência porque ela está com a criança no colo. Então, ela tem preferência na frente da gente que não está com nenhuma criança. Aí ele diz assim, e os maiores? Eu digo sim, os idosos. Ele diz sim, pois porque eles já viveram tanto que eles não podem estar tanto tempo numa fila. Meu pai, por certo, meu pai detestava essa fila. Meu pai não ia não, meu pai ia para a fila normal. Meu pai ficava na fila normal e não ia de jeito nenhum para a fila preferencial. Pois, meu marido acha super estranho. Agora, quando a gente chegava em Fortaleza, no aeroporto de Fortaleza, que a Sofia era a bebezinha e a Clara pequenininha, a Sofia no colo e a Clara pequenininha, eles sempre passavam a gente na frente. E também na hora do embarque no aeroporto de Fortaleza, eles também... A gente entrava na fila preferencial. Aí ele gostava de entrar na frente de todo mundo, ele amava. Mas aí quando chega aquele, ele diz assim, por quê? Aí entra só... Só atendem os da fila preferencial. Eu digo, sim, não tem problema não. Não temos pressa. Coisa da vida. Ele acha super estranho a fila preferencial lá no Brasil. A terceira coisa que ele acha estranho é ver tanta criança vendendo e pedindo na praia. Diz assim, amor, você acha que eles realmente estão pedindo, porque eles estão trabalhando pra ajudar em casa ou porque eles são obrigados, tem alguém por detrás, algum adulto por detrás, induzindo eles a pedir. E no final das contas, esse dinheiro do que eles pedem ou do que eles vendem, nem é pra criança, nem é pra própria família da criança, senão que é porque tem uma pessoa atrás agenciando e obrigando a criança a fazer isso. Tipo, ele não sei. Dá quem quer, né? Eu não gosto muito. Se eu tiver que dar alguma coisa à criança na praia, eu pergunto, você quer comer? Tá com fome? Peço um refrigerante e uma comida e dou pra ela comer ali, onde eu tô vendo ela comer. Mas dinheiro, dinheiro mesmo, eu não gosto de dar, porque eu não sei se realmente vai pra ela ou se vai pra outra pessoa que tá por trás. E também tem... Eu lembro que uma vez, uma mulher com... A mulher tava com uma criança no colo e duas pequenininhas. Uma mulher bem novinha, não tinha nem cara de que era mãe, sabe? Mas aí você acha que é mãe dessa... Um monte de criança, três crianças, uma escadinha, não sei. É que eu não sei se... A mulher ficou insistindo, 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 insistindo que queria comprar o leite, que os filhos dela não tinham. Não sei se os filhos deram o suco, mas na final, foi uma discussão, foi tipo, não sei, pelo amor de Deus. E aí ele disse que acha muito estranho isso, que não sabe como as autoridades vão permitir... Hoje, meu amor de tanta criança, como é que as autoridades vão fazer conta de que tá tudo bebido? Meu amor da... Vamos pra quarta. A quarta coisa que ele acha super estranho no Brasil. Ele acha super estranho a gente jogar todo tipo de papel sujo no lixo do banheiro. Todo tipo de papel sujo. Eu tô me referindo a quê? Eu tô me referindo... A caixinha se limpa... E joga lá no cestinho, né? No cestinho do... Aí joga sempre... E ainda tem lugares que você vai e o lixinho... Esse cestinho do lixo não tem tampa, meu amor. É aberto. Aí você entra de cara, você já vê tudo. Tudo, 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 tudo que tá no papel. Ele acha estranho de assim... É me ser bozo. Eu digo assim, é ser bozo. Mas o que a gente pode fazer? A gente... Por que que não tem um encanamento bom? Que a pessoa pode tirar no... Pode jogar dentro do aparelho sanitário e dar descarga. Eu digo, meu amor, quando eu for presidenta do Brasil, eu vou mudar tudo isso, viu? Aí eu vou facilitar a vida do brasileiro e vou fazer isso. Eu vou fazer uma nova encanação. Vou colocar uma encanação bem potente para o brasileiro jogar seu papel no vaso sanitário. VUCO! Vote em mim para presidente do Brasil. Eu, Fran Lima, mudarei o Brasil. A quinta e última coisa que meu marido espanhol acha estranho no Brasil é... Ele acha estranho que no mercantil tenha... Mercantil no supermercado. Mercantil, supermercado, mercantil. Tenha sempre pessoas no caixa para empacotar as compras da gente. A gente... É muito comum. Você, pelo menos lá no supermercado de Fortaleza. No supermercado de Fortaleza eu fui em dezembro e ainda tinha. Lá tem o caixa. O caixa ou a pessoa no caixa, né? Passando as compras. Aí já tem ali outra... Geralmente é um rapazinho jovem ou uma mocinha. A gente... A sensação que dá é que eles são ainda estudantes, né? E que estão ali dentro do seu primeiro emprego. Alguma coisa assim do tipo. E eles arrumam todas as compras da gente na sacola ou... Na sacola e vão colocando nos caixotes, nas caixas. Meu marido acha super estranho. Uma vez a gente estava num caixa num... Num caixa no supermercado perto lá de casa. E aí o rapazinho começou a arrumar. E ele... Não pegue nas minhas compras. Não pegue nas minhas compras. Por que você está pegando nas minhas compras? Isso aí é meu. E eu disse pra ele... Não, amor. O rapaz trabalha aqui. Tem que eles... O trabalho deles é exatamente esse. Empacotar a mercadoria que o cliente compra. Ele disse... Não, mas eu não quero não. Porque eu gosto de organizar minhas compras do jeito que... Eu estou bem. É tanto que aqui na Espanha a gente não tem essa... A gente não tem esse trabalho. Você vai pro supermercado. Você mesmo empacota suas compras. Você mesmo... Paga sacola. Paga tudo, meu amor. Porque... Mas agora lá no Brasil também a gente tem que pagar sacola, né? Antigamente a gente não pagava sacola. Aqui faz tempo que a gente paga sacola. E às vezes eu estou lá no caixa do supermercado. Do caixa do mercantil. Lá perto lá de casa. E eu mesmo vou colocando minhas coisas. Eu coloco tão acostumada no supermercado eu guardar minhas coisas dentro da sacola. Que eu às vezes guardo mais rápido do que o rapaz. Ou que a mocinha que está lá fazendo o trabalho deles. Mas a gente não pode dizer que... Fora as contas se eles são tão legais. E enfim... Essas foram as cinco coisas que o meu marido espanhol acha estranho no Brasil. Mais uma vez eu vou pedir a vocês que vaiam conhecer os canais da Giovanna na Itália. E também da Cintia Bentes em Portugal. Muitíssimo obrigado por assistir. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Se você gostou não esqueça de deixar aquele like. E se você não gostou, I'm so sorry baby. Vai lá e deixa seu dislike. Não tem problema não. Nem Deus agradou a todo mundo. Nem eu a simples mortal não tenho a intenção de agradar a todo mundo. Mas... Muitíssimo obrigado a você que chegou até aqui. Obrigada a você que está aqui. Um grandíssimo beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!